Canto pra você O tempo não levou Não escondo meu amor Esse meu coração Que sempre amou demais Sou capaz de quase enlouquecer Ir procurar você Enquanto a noite avança Canto por você Que tanto encanto o pranto não roubou Por você Que a madrugada a estrada clareou Cuide bem, meu grande amor Das nossas emoções De tantos carnavais Siga em paz nesses caminhos vãos Firmando em suas mãos Um pouco de esperança Sonha que esse é o seu maior defeito Quando o amor aperta o peito Dá um jeito, escapa por um bris Canta e espanta os males sem demora Fecha os olhos, faz e chora E nessa hora sente que é feliz Canto por você Que tanto encanto o pranto não roubou Por você Por você Que a madrugada a estrada clareou Cuide bem, meu grande amor Das nossas emoções De tantos carnavais Siga em paz Nesses caminhos vãos Nesses caminhos vãos Firmando em suas mãos Um pouco de esperança Um pouco de esperança Sonha que esse é o seu maior defeito Quando o amor aperta o peito Dá um jeito, escapa por um bris Canta e espanta os males sem demora Fecha os olhos, faz e chora E nessa hora sente que é feliz Canta e espanta os males sem demora Fecha os olhos, faz e chora E nessa hora sente que é feliz Faz e chora Eu immensely Cable-se De se Cable-se Obrigado.